Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre códigos ótimos e como que nós relacionamos com o comprimento médio de codificação que falamos nas aulas anteriores. Essa, na verdade, é uma aula dividida em duas partes, hoje nós vamos introduzir o conceito e na aula que vem nós vamos nos aprofundar e falar especificamente sobre algum tipo de codificação. Bem, vimos na aula anterior que códigos essencialmente, né, supõem que você tem uma fonte X que assume os possíveis valores N, N valores X1 a XN, né, e de que o código em si, ele assume uma codificação específica, ele é uma transformação ou uma codificação e, né, codifica especificamente cada uma, cada um desses elementos, duzentos elementos de X, tá, em uma nova palavra de codificação ou palavra código, tá bem? Então, vimos que, dado uma certa codificação da ponte, a entropia, se a entropia da ponte, ela é concebida da forma como nós calculamos a entropia de Xena anteriormente, existe, né, um conceito que é dado como comprimento médio de codificação, que é nada mais do que a média ponderada de todos os comprimentos, né, das palavras de codificação X, do nosso, dos elementos, né, XI, tá? Então, essa palavra, esse elemento LX é nada mais do que o comprimento da palavra de codificação de X, tá? Então, o fato que nós vimos especificamente, né, não provamos, né, não provamos, hoje é exatamente essa aula é para provar isso, tá? É que, tipicamente, o comprimento médio de codificação, seja qual for o código escolhido, ele sempre é maior do que a entropia, né, de Xena, ou entropia da fonte, no nosso caso. Então, o que que dizemos com respeito a códigos ótimos? Códigos ótimos são aqueles, né, que saturam essa desigualdade, ou seja, quando obtemos a igualdade, tá? Então, eles são aqueles que, cujo comprimento médio de codificação, são aqueles que são o mais próximo possível, né, da entropia e da fonte. Idealmente, seria interessante obter a entropia da fonte, mas nem sempre é possível, né, como nós vamos ver, tá bem? Uma coisa importante, né, um elemento importante para a nossa prova foi algo que também nós vimos nas aulas passadas, tá? Especificamente na penúltima aula, em que foi falado sobre as classes de códigos. Temos os códigos não singulares, códigos univocamente decodificável e o instantâneo prefixo, que é exatamente aquele que nós estamos, né, prestando atenção nessa série de aulas. Então, qualquer coisa que você quiser provar, né, com relação a códigos que sejam univocamente decodificável, nós precisamos falar, né, não da desigualdade, especificamente da desigualdade Kraft, mas da desigualdade Kraft-McMiller, tá? Então, a desigualdade Kraft assume que temos uma árvore de codificação, essa árvore de codificação, ela tem um procedimento, né, de como seguimos os ramos, que foi explicado também na aula passada, e especificamente o que é importante é que, na codificação como um todo, se usamos uma árvore como essa, por exemplo, que tem uma ordem 4, né, e, portanto, teremos 16 nós terminais, nós investigamos quantos nós são eliminados na nossa codificação, ou seja, não são nós terminais, não são utilizados, né. Então, de fato, vimos, né, que no cálculo do número total de nós terminais que são eliminados em toda a codificação, isso dá essa desigualdade, que deve ser menor, né, sempre somada sobre todas as palavras, né, de codificação, deve ser menor do que o número total de nós terminais, ou, por fim, o que realmente prova a nossa desigualdade de Kraft, né, que é o resultado importante, que, ou seja, 2 elevado a menos o comprimento de codificação de cada uma das palavras somadas sobre todas as palavras de codificação, isso tem que ser, essa soma tem que ser menor ou igual a 1, tá? Essa é a desigualdade de Kraft, provamos ela na aula passada para códigos binários, mas também provamos para códigos, né, que seguem árvores de ramificações, de derramificações ou códigos de área, o que chamamos, né. Então, a desigualdade de Kraft se escreve de maneira semelhante, onde nós apenas substituímos o 2 por D, que é a dimensão aí de ramificação dessa, dessa árvore de codificação, tá bem? Então, esse resultado especificamente vai ser muito importante para a gente, o importante é que ele sempre seja menor ou igual a 1. Bom, o que que são, não? Então, vimos, né, que são códigos otimizados ou códigos ótimos. O objetivo de obter um código, como eu falei, prefixo, né, ou código instantâneo otimizado, aqui é sempre obter o menor comprimento médio de palavra de codificação possível, tá? Nós vamos tentar obter sempre o menor. Lembra que ele sempre é limitado, né, inferiormente pela entropia da fonte, idealmente deveríamos obter, se é menor possível, deveríamos obter igual à entropia da fonte, tá? Então, como que nós vamos proceder? Para um código, por exemplo, arbitrário aí, que nós não estamos codificando especificamente em bits, né, com isso só para a gente provar de forma mais geral, é um código que nós vamos chamar de código ideário, portanto, que tem de símbolos, né, de codificação, né, no dentro do nosso, dentro do nosso alfabeto, tá? Ele é um código instantâneo, né, e prefixo, tá? Vamos, vamos supor, nesse ponto, então, ele, é, tipicamente aí, ele tem, né, de forma geral, o comprimento médio de palavra de codificação dado por essa igualdade aqui, ou seja, né, nós vamos designar simplesmente por LK o comprimento de codificação da palavra de codificação L de XK como L de K, tá? Só para simplificar. Então, é, como eu falei, isso é a soma, né, ponderada pela nossa distribuição de probabilidade P de XK, né, sobre todas, de todos os comprimentos, né, das palavras de codificação. Então, é, de forma geral, né, se ele é um código prefixo ou um código instantâneo, nós vimos, né, que tipicamente aquela árvore de codificação, né, se ela é utilizada seguindo os procedimentos que nós fizemos, ela gera automaticamente um código prefixo ou instantâneo, né, e, portanto, né, ela deve satisfazer, né, a desigualdade de CRAFT, ou seja, com relação ao número de nós eliminados e, portanto, num código desse, que é um código diário, ele vai imitar, é, exatamente essa desigualdade aí que a gente viu. Então, portanto, temos duas condições, comprimento médio, né, dado por essa expressão, devendo satisfazer a desigualdade de CRAFT aqui, né. Então, quando falamos de otimização, tipicamente nós utilizamos multiplicadores de Lagrange para obter comprimentos ou situações mínimas ou máximas, né, dependendo aí do que nós estamos buscando, por exemplo, maximização de energia, minimização de energia, na verdade, mais utilizado, ou maximização de entropia, também, como é bastante utilizado, nós vamos ver um pouco disso mais à frente aí, tá. Mas, nesse caso, nós queremos minimizar o comprimento médio de codificação. Então, nós combinamos essas duas quantidades, tá, o procedimento típico para você otimizar qualquer quantidade, especificamente no nosso caso, para minimizar, né, o nosso comprimento médio que está aqui, é utilizar agora, né, essa quantidade que eu vou chamar de J, né, do código, tá, e onde eu somo justamente aquele comprimento médio de codificação, mais a minha condição imposta pela desigualdade de CRAFT, onde eu multipliquei agora por um termo lambda, que é conhecido como multiplicador de Lagrange, tá bem? Então, eu estou buscando minimização, eu não vou falar como que eu sei que é, né, eu estou falando de um mínimo ou de um máximo, tá, então a gente vai ver sobre isso. Então, primeiramente, quando eu tento minimizar, sabemos de funções, né, contínuas, que um caso, caso, tipicamente, quando derivamos, eu estou querendo derivar com relação, agora, ao meu comprimento, né, de codificação, de cada palavra de codificação, né, então eu tipicamente, numa situação dessa, é, tipicamente, eu não sei qual que é a distribuição que eu tenho, eu estou buscando, na verdade, né, qual que seria a distribuição que minimizaria essa quantidade. Então, o procedimento a ser feito é, primeiro, tomar a primeira derivada, porque a primeira derivada já me dá situações de máximo ou de mínimo, independentemente, quando essa derivada é igual a zero. Então, portanto, temos um máximo e um mínimo. Mas sabemos se ela é realmente o máximo e o mínimo, tomando a segunda derivada com relação a essa quantidade. Eu não vou fazer aqui porque eu sei já que isso é o mínimo. Eu recomendo para vocês fazerem como exercício, é relativamente simples. Mas, o importante é notarmos que se eu derivo essa quantidade aqui em cima, né, que é o J de C combinado, eu tenho, então, o primeiro termo, eu estou derivando com relação a um L de K específico, portanto, né, toda vez que eu derivo aqui, imagina que você está somando sobre K linhas aqui, né, Então, somente um deles realmente vai, né, vai sobreviver de toda essa soma. Então, obviamente, vai ser aquele em que K linha for igual a K e, portanto, por isso que eu já mantive aqui essa expressão. Isso me dá, né, portanto, derivada, eu só tenho um termo linear em L e K, derivada, né, P de X K não depende aqui diretamente de L e K, Então, portanto, é só a derivada de L e K com relação a L e K que me dá 1, né. Portanto, eu só obtenho um termo da minha soma, que é o próprio termo de distribuição, o próprio termo acompanhado da probabilidade de ocorrência do meu símbolo X K, tá bem? Mas, e nesse outro aqui, como que fica? Bem, temos também uma soma, né, mas agora também, né, essa soma pode ser escrita em termos de K linha, esse K linha, quando eu derivo com relação a K, somente um deles, né, vai ser diretamente dependente, então, portanto, né, basta derivar, né, essa D elevada a menos L e K, agora com relação a L e K. Isso me dá, né, a expressão vai me dar o próprio D elevado a menos L e K, vezes agora o logaritmo, né, na base natural de D. Para fazer isso daqui, basta você fazer uma transformação de base, por exemplo, como exponencial, tá, é imediato. É, mas, e por isso que aparece, então, o logaritmo natural de D aqui nessa expressão. Então, é, essa quantidade como um todo deve ser igualada a zero, justamente para impor a condição, né, de estrego, ou seja, de ser o máximo ou de um mínimo. Como eu disse, eu já sei que isso é o mínimo, né, então, o que que nós vamos obter aqui, né, eu vou rearranjar essas quantidades, e por fim, obtenho que D elevado a menos L e K deve ser igual a P de X K lambda L e N de D. Veja que nós não sabemos muitas coisas aqui nessa expressão. Primeiro, a única coisa que nós sabemos com certeza, né, é D, né, que é a dimensão aí da nossa árvore de codificação utilizada, é, dimensão de ramificação da árvore de codificação utilizada para construir esse código instantâneo, a própria distribuição P de X K, nós estamos buscando quem quer essa distribuição, e outra, né, outra quantidade que podemos saber ou não, né, é o nosso comprimento de codificação utilizado aí, já que nós, né, também estamos, em princípio, tentando buscá-lo. Então, o que a gente vai obter, na verdade, aqui a expressão importante é uma relação entre a própria distribuição de probabilidades dos P de X K e esses comprimentos de codificação de cada uma das palavras aí, né, de codificação. Bom, lembra, né, que nós, como que nós fazemos para ele, para determinar quem que é esse outro, né, outra quantidade que nós não conhecemos, que é no nosso multiplicador de Lagrange e Lâmbida. Então, o procedimento é utilizar a condição imposta sobre, né, essa soma, que é justamente a desigualdade Kraft para uma árvore de codificação de dimensão de ramificação B, né. Então, quando impomos essa condição, automaticamente a gente sabe que se eu somo, né, essa quantidade aqui, né, eu somo, que eu estou procedendo, fazendo a soma em ambos os membros aqui dessa equação, eu obtenho imediatamente que a soma de P de X K dividido por Lâmbida sobre L e N de D deve ser menor ou igual a 1, consequência direta da desigualdade de Kraft. Portanto, né, obtermos, né, essa desigualdade. Só estou reescrevendo aqui para a gente dar continuidade, né, aos cálculos. Bom, se isso é verdade, né, multiplico por Lâmbida L e N de D em ambos os membros, o que eu obtenho é que a minha soma de P de X K deve ser menor do que Lâmbida vezes L e N de D. Só que tem uma propriedade importante, né, a probabilidade de ocorrência de todos esses eventos, se eu descrevo, né, um espaço de amostral, né, completo, significa que essas probabilidades se somam a 1, né. Então, portanto, isso deve ser igual a 1 e naturalmente obtemos, portanto, que Lâmbida, necessariamente, imposto por essa desigualdade, aqui, deve ser maior ou igual a 1 sobre L e N de D, né. Maior ou igual, porque obtivemos, né, essa desigualdade justamente vindo ali da desigualdade de Kraft. Bom, observe que Lâmbida, né, o menor Lâmbida possível é aquele que nós vamos chamar de limitante inferior, Lâmbida mínimo, que é exatamente quando essa desigualdade satura, ou seja, como obtemos a igualdade em que obtemos que ela me dá 1 sobre L e N de D, tá bem? Então, essa é importante, né, essa vai ser justamente o menor multiplicador de Lagrange que podemos ter, né, nessa quantidade. Então, obviamente, eu posso voltar atrás, né, tentar reescrever as quantidades que obtivemos, então, nós tínhamos inicialmente lá, né, que D elevado a menos L de K era igual a P de X K dividido por Lâmbida L e N de D, né, e, portanto, podemos reescrever essa quantidade, né, basta substituir as quantidades que estão aparecendo aí, por exemplo, né, o K no nosso caso, o Lâmbida, né, basta substituir, nós obtemos, né, portanto, que P de X, olha só que interessante, dado pela própria desigualdade, né, vinda, por isso que a importância da desigualdade de Kraft, ela impõe que a minha distribuição, cada elemento da distribuição de probabilidades, né, de P de X K, ele deve ser maior ou igual do que D elevado a menos L de K, ou seja, D, né, a dimensão, né, da ramificação dessa codificação, elevado a menos L de K, ou seja, o comprimento de codificação da palavra X K, tá bem? Então, isso é conhecido, esse limite aqui, D elevado a menos L de K, é conhecido como uma distribuição deádica. O que é uma distribuição deádica? Eu troquei a letra só para a gente não confundir, estou chamando de distribuição teádica, uma distribuição teádica é aquela, né, em que você tem a própria elemento P elevado a menos L para um dado número inteiro, aí, L, tá bem? Então, nesse caso nosso, né, não precisa ser especificamente um número L, é um número qualquer, nós temos, por exemplo, né, se tivéssemos aí a situação binária, esse número P, ou P, né, nesse caso seria 2, elevado, né, a menos L. Então, significa que todos aqueles elementos da minha ramificação têm uma distribuição, né, de acordo com essa quantidade. Então, isso é muito importante, porque diz para a gente que, seja qual for a nossa distribuição de probabilidades, que é isso que nós queremos encontrar, ela é saturada, né, obtemos a melhor situação para quando ela é uma distribuição deádica, ou seja, quando ela é igual a D elevado a menos L de K, que é justamente a situação, né, que otimiza aí a nossa distribuição, tá. Bom, como que nós encontramos um código ótimo, né, então, isso é muito importante. Então, veja que estamos falando sempre de codificação, né, do, do, de, estamos sempre falando de códigos instantâneos, e, portanto, né, estamos pensando nessas árvores de codificação, sempre, né, e utilizamos aquele procedimento anterior, tá. Então, nem sempre é possível, né, isso é importante lembrar, nós vamos ver situações específicas, né, onde isso não é possível, mas o procedimento possível é simplesmente tentar construir, né, um código, né, tentando encontrar a distribuição que seja distribuição deádica, deádica mais próxima, né, agora, como que nós sabemos que uma distribuição é mais próxima, né, então, nós temos, né, o primeiro procedimento, então, nós temos a distribuição de probabilidades, primeiro, primeiro, precisamos conhecer, né, a fonte, obviamente, então, a fonte tem N símbolos, né, que aparecem, esses símbolos ocorrem com uma distribuição de probabilidade P de X, né, cada um ocorrendo com uma probabilidade distinta, e o que que nós fazemos para melhor codificação possível, né, instantânea? Nós buscamos uma distribuição, né, deádica que seja mais próxima dessa distribuição de probabilidades original, né, como que nós medimos quando uma distribuição é mais próxima do que a outra? Nós já aprendemos anteriormente, justamente com a entropia, né, relativa, né, ou, né, dado aqui, né, pela divergência de Kovac-Lyder, né, então, o que que nós obtemos é que isso é dado como uma soma, né, em J aí, de P de X assumindo cada valor X, J, logaritmo na base 2, nesse caso, né, de P de X, não precisa ser base 2, pode ser base, né, de área, nesse caso, né, como eu estou falando, né, de uma distribuição deádica e medindo com relação a P de XK quando que a minha distribuição, né, Q de X, de X, assumindo XJ, melhor distribuição deádica que eu encontro, né, quanto com próximo a essa quantidade, né, e como que nós construímos o código nesse sentido, né, construímos o código escolhendo o primeiro nó de bifurcação disponível como nós falamos anteriormente, tá, e aí nós obtemos automaticamente o código ótimo para essa fonte X, tá vendo? Bom, vamos voltar lá atrás com relação à nossa otimização. Então, impomos anteriormente aquela otimização, né, no nosso código, obtivemos que a distribuição de probabilidade, ou melhor, cada elemento dessa distribuição, ele deve ser maior, igual, a minha distribuição deádica, de a menos L de K, tá, e eu posso tentar obter, na verdade, uma relação, agora falando-se bastante da distribuição de probabilidade, agora eu posso inverter isso, né, eu posso tentar obter uma relação entre o comprimento de codificação, esse sim, e a nossa distribuição de probabilidades da fonte lá, original. final. Então, ele é uma relação, nessa, da distribuição de probabilidade da fonte, do comprimento da palavra de codificação, como, né, então, nós obtemos, de novo, por essa desigualdade, basta inverter, nós obtemos que L de K deve ser maior, igual, do que menos o logaritmo na base B de P de XK, tá, para cada um deles. Então, sempre vai ser um número maior ou igual, né, se nós tivermos, né, tipicamente, aí, uma situação ótima. Se nós multiplicarmos agora, então, agora a gente faz uma manipulação algébrica, multiplicamos em ambos os membros por P de XK, e quando somamos sobre todos os Ks, no primeiro membro nós obtemos imediatamente a nossa, o nosso comprimento médio de codificação, e no segundo membro nós obtemos menos soma de K de P de XK log na base D de P de XK, que é justamente a nossa entropia da fonte, agora, observando que ela está, né, computada aí numa base de área, então, portanto, né, tem HD aqui explicitamente, tá bem? Bom, então, olha só que interessante, né, já começamos a obter uma quantidade dizendo que, de fato, o nosso comprimento médio de codificação é sempre maior, igual, do que a entropia da fonte, tá? Mas, para falar a verdade, eu vou escrever aí essa diferença, né, vou, né, vou imediatamente escrever essa diferença e eu vou ter esse número, ou seja, né, se eu vou mostrar novamente, né, aqui já obtivemos isso, né, eu vou mostrar novamente que isso é obtido, né, por um outro procedimento aqui. Então, se eu substituir, na verdade, nas duas quantidades, vou escrever explicitamente o meu comprimento médio de codificação e a entropia da fonte na base de área, né, então, eu tenho as duas quantidades, menos, menos, portanto, vejo, menos com menos fica um sinal mais aqui, na frente da nossa entropia, e, portanto, agora eu tenho essa soma aí. O que que eu vou fazer, né, vou reescrever essa soma, substituindo agora o meu comprimento LK por log de D, de D elevado a menos LK, que é o que nós tínhamos obtido anteriormente, tá? E daqui eu não fiz nada, estou simplesmente reescrevendo da mesma forma. Só que eu vou somar e subtrair duas quantidades, eu vou pegar o logaritmo da soma agora de D elevado a menos LK e a gente vai entender por quê, né, para poder tentar reescrever isso em termos de uma distribuição específica de probabilidades, tá? Então, quando eu somo e subtraio, então, o termo que foi somado log de D somado em D a menos LK está aqui e o termo, né, que foi subtraído está aqui nessa quantidade, presta atenção, o sinal negativo, tá? Então, eu tenho uma soma, né, que é obtida diretamente aqui nessa quantidade. O primeiro termo, né, o primeiro termo que eu, que eu obtigo em deles, esse está aqui, né, se você pode notar que eu tenho o sinal positivo ali na frente, estou com o sinal negativo, portanto, esse número foi no denominador, lembra que como que os logaritmos, né, como que você escreve a soma de logaritmos em termos, né, de produto, logaritmo do produto, tá? E, igualmente, a diferença em termos de razão, né, do logaritmo da razão, e é isso que nós fizemos exatamente, então, eu tenho o termo que se soma de logaritmo na base B da soma de DLK, e o termo que eu subtraio é o primeiro termo que está aqui, portanto, no numerador, tá bem? Então, obtemos essa quantidade, né, isso que é importante, só que agora eu vou juntar, né, esse termo, né, observar que quando eu tenho esse termo, eu estou somando D a menos LK logaritmo dele com logaritmo de D a menos LK, eu quero juntar esses termos, eu vou reescrever, né, essa quantidade, né, de forma imediata escrito dessa maneira que está, né, reescrita aqui. Então, portanto, quando eu, né, quando eu ressumo essas quantidades, preste atenção, que eu fiz, vamos dizer, um truque aqui, né, enquanto eu estou somando em K aqui na frente, agora aqui eu chamei de K' porque agora eu introduzo uma soma de probabilidades D de XK aqui na frente, já que essa soma de probabilidades, né, somando em todos os casos me dá 1, né, então, isso é simplesmente para poder reescrever agora esse termo que tem um termo de logaritmo de D de K Linha de D a menos L de K' Linha, né, e juntando com esse termo da seguinte forma, né, então eu estou reescrevendo, né, eu chamo, defino uma nova distribuição R de K como sendo a minha, relativa à minha distribuição de Ádica, né, D de menos L e K somado agora sobre todos os K's, né, ou K' Linha, né, D a menos LK' também, então é isso que eu estou definindo. O que é isso? É uma distribuição de probabilidades também normalizada agora, né, então, simplesmente estou normalizando por toda a soma de todos os elementos. Também vou definir uma quantidade C, né, que vai ser relativa àquele último termo que a gente tinha, né, que a gente tinha subtraído na nossa expressão. Então, agora, o que que vai acontecer, né, com o nosso, com a nossa expressão? A nossa expressão, portanto, final, ela se reduziu a essa quantidade que foi, né, que está aqui, tá, que é a soma de K de P de XK log na base dele P de XK sobre RK que a gente vai reconhecer, né, imediatamente como a nossa entropia relativa. E menos, né, log de D de C que foi a quantidade definida logo abaixo, tá, então, portanto, pela desigualdade de Kraft imediatamente nós reconhecemos que C, né, que é dado como uma soma, foi, foi definido como a soma de D elevada a menos LK, ele necessariamente tem que ser menor ou igual a 1 pela desigualdade de Kraft e, além disso, aquela quantidade que foi definida ali também em termos da razão, de P de XK e RK é, né, a nossa entropia relativa de R com relação a P, como eu já tinha dito, né, anteriormente. E essa, esse, essa divergência, né, ou entropia relativa, a gente já viu que ela é tipicamente sempre maior, igual a zero, ela só vai ser zero aí quando a distribuição P for igual à distribuição R ou em silvestre, tá? Portanto, né, o que que nós obtemos? Que essa quantidade L de C, né, que era o que nós tínhamos começado por esse escalco e finalizou sendo igual, então, a entropia relativa de R com relação a P menos o log de C na base D, né, tem que necessariamente ser uma quantidade maior do que zero, né, ou se obtemos, portanto, novamente a prova, né, de que se utilizamos o procedimento para um código instantâneo, nós temos que o comprimento médio de codificação LC deve sempre ser maior ou igual à nossa entropia da fonte, tá? Então, é isso que é, que é, finaliza, pelo menos, essa parte, né, o valor ótimo do comprimento esperado, né, deve ser igual, então, portanto, à entropia da fonte. Então, vamos observar só um detalhe a respeito desse comprimento de codificação, porque nós passamos, né, por cima de um detalhe aqui que deve ser observado, né, então, tipicamente obtemos, então, que o valor ótimo desse comprimento esperado deve ser dado, né, deve ser igual à entropia da fonte, né, e, portanto, né, esse valor ótimo, né, corresponderia a um comprimento da codificação de cada palavra dado aí justamente por menos log de dp de xk, tá bem? Então, lembre-se que quando falamos de uma codificação, seja ela binária ou de área, né, com d símbolos no meu alfabeto aí de codificação, não importa esse número, né, que está aqui, é, nem sempre, né, eles têm uma correspondência direta, né, enquanto o primeiro sempre, né, nós nunca falamos, né, por exemplo, só quando medimos a entropia da fonte ela dava 2, 2, alguma coisa, que significa que eu vou precisar no mínimo de 3 bits, né, para codificar apropriadamente o meu sistema, né, então, esse primeiro membro aqui, ele necessariamente tem que ser um número inteiro, então, não importa se eu estou falando de codificação binária ou de área, se eu tenho de ramificações, né, eu tenho necessariamente que ter um número inteiro, mas esse logaritmo aqui, eu tenho uma distribuição de probabilidade de logaritmo numa base d, e isso nem sempre é um número inteiro, então, tipicamente, o que nós tomamos, né, como uma representação, nós utilizamos esse símbolo aqui, essa barra, né, limitando por cima, ela significa, né, que eu tomo como L ótimo, na verdade, o menor inteiro, né, maior do que esse logaritmo, então, eu busco, escrevo esse logaritmo, muito parecido com o que fizemos na situação binária, e eu sei que necessariamente eu vou, se eu tenho 2,50 alguma coisa, eu necessariamente tenho que usar 3 bits, né, então, se isso daqui me der 11 vírgula alguma coisa, eu tenho, né, um código específico, eu tenho que usar o menor inteiro, que é 12 alguma coisa, tá bem, com essa codificação, então, portanto, transcrevemos tudo isso que nós falamos anteriormente, agora, com essa codificação do menor, né, menor inteiro superior, tá bem, então, eu tenho que soma de K que vai ser dada como menos, o menor inteiro acima de LK, ótimo, né, só representa, só para a gente saber que isso corresponde, na verdade, aqui é sempre inteiro, tá bem, mas, né, para ter uma igualdade nessas quantidades, eu escrevo, né, dessa maneira, e, portanto, para saber, né, que eu estou utilizando do segundo membro, o menor inteiro superior ao menos logaritmo de P de XK na base D, portanto, substituo essa quantidade aqui agora, tá, estou reescrevendo essa igualdade, e, portanto, né, isso eu já sei, né, imediatamente, se eu tenho d elevado a menos, menos logaritmo de D P de XK, obviamente, isso deve ser menor, né, se esse número é o menor inteiro, maior do que menos logaritmo de D P de XK, isso, com certeza, essa soma vai ser menor ou igual a, quando eu elevo D àquele número, né, menos, menos o logaritmo de P de XK na base D mesmo, né, então, é menor, então, portanto, é, isso daqui, como tá no expoente negativo, deve ser, vai ser menor, então, portanto, né, finalmente, essa quantidade aqui, né, ela claramente, eu tô levando, né, D ao próprio logaritmo na base D, isso não é nada mais do que a soma da minha própria probabilidade que aparece no argumento aqui do logaritmo, portanto, se soma 1, né, é, isso é muito interessante, porque, né, obtivemos, né, em contrapartida a nossa própria desigualdade de Kraft definida em termos daquele número ótico, né, que tínhamos obtido, agora, nós obtemos, né, uma com relação a esse número inteiro superior àquele menos o logaritmo de P de XK na base D, né, então, isso é interessante, ela própria satisfaz a desigualdade de Kraft, tá, já que eu tenho que essa quantidade aqui necessariamente vai ser, tá, menor ou igual a 1, tá bem? Então, portanto, né, ela, né, ela satisfaz, né, a desigualdade de Kraft e, automaticamente, satisfazendo a desigualdade de Kraft, corresponde aí também a uma codificação, né, ou código instantâneo, tá, isso é a essência do que é chamado de codificação ou código de Xeno e nós vamos falar, né, nas aulas seguintes. Então, temos que falar mais algumas coisas especificamente sobre esses elementos, mas isso fica para a próxima aula. Então, por hoje é só. Tchau. Tchau.